O encontro aconteceu na Federação da Agricultura e Pecuária do Acre, com vistas à integração regional e à desburocratização na abertura de empresas, a reunião iniciou com palestra do secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Acre, César Dotto, que explanou a política adotada no Estado com ênfase na conclusão da rodovia transoceânica e a instalação da zona e processamento de exportação. Até hoje, a Junta Comercial do Acre legalizou 50 mil empresas no Estado. Ultimamente, houve um incremento maior em procura por registrar a empresa. Isso é um sintoma claro de que a economia do Acre está sendo acreditada pelos empreendedores. Os presidentes de juntas comerciais também debateram no encontro o projeto federal da Rede Sim, a rede nacional para a simplificação do registro e da legalização de empresas e negócios. A rede Sim já legaliza pequenos empreendedores através do portal na internet. Segundo Jaime Herzog, diretor do Departamento Nacional de Registro do Comércio, estados como Santa Catarina e Rio de Janeiro já trabalham integralmente na rede. Nos demais estados, os municípios e seus órgãos precisam aderir ao programa que simplifica a abertura de empresas. O principal desafio agora é integrar todos os sistemas de informação de todos os órgãos que são responsáveis pela legalização de empresas em todos os 5.565 municípios do Brasil. Para o presidente da Associação Nacional dos Presidentes de Juntas Comerciais, um programa que beneficia diretamente o empreendedor, que precisa cada vez mais da agilidade a seu favor. Bom, esse é um avanço muito grande no país. O Brasil sempre foi muito criticado pela demora de se abrir uma empresa. Isso acontecia porque estavam desintegrados os órgãos públicos. A pessoa abriu uma empresa na junta comercial, depois fazia uma longa caminhada de diversos órgãos. Então, a rede SIM vai propiciar que a junta comercial compartilhe seus dados com os demais órgãos e a pessoa não precise ir de órgão em órgão. Então, isso hoje é um programa nacional. O Acre também estará inserido, que vai fazer o seu integrador estadual. E brevemente nós vamos ter a oportunidade de abrir empresa com agilidade que o Brasil precisa para crescer.